Fala galera aí Fala galera Por que eu já fiz assim de carro De carro redaçado De carro redaçado aí Que é esse redaçado aqui do Brasil De carro Aí a gente tá vendo as coisas Repasse ele aí Pra poder comprar carro Tem que liberar Eu vou lá cortar essa parte Espera carregar Já tô com a minha roupa nova Deixa eu ver Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Aperta nesse pneuzinho. Vai escolhendo o jeito que você quer o pneu e o tamanho que vocês querem, deixar grande assim, e aí vocês escolhem, muitas rodas tem, mas aqui eu gostei mesmo, foi, cadê, foi essa parece, não, foi essa e essa, vou botar essa daqui, aí aperta nessa bichinha que passa, aí agora é função aqui do carro, aí vocês vão passando para baixo, aí tem o tamanho que vocês querem, e vai passando, vocês querem grande ou querem pequeno, o meu é esse daqui, ó, daquele outro carro lá, vamos ficar saído aqui, é, vai até esse daqui, gente, é, também tem esse, Tem, se não me engano, assim, caído, mas é que, tipo, esse aí também, mas, esse daqui, eu procuro o outro, eu acho mais fácil, E aí 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 Traz, dedeira. Traz. Traz, dedeira. Bora, seu amor, do meu coração. Precisou de que ele tá de tudo. Aí, bora. Vem. Relefina, relefina, rele, ai, 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 ai. Relefina. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.